Foi inaugurado no Rio de Janeiro um banco de material genético. A unidade da Fiocruz vai armazenar de forma segura amostras humanas e não humanas como o vírus. Material que será usado com pesquisas científicas e de inovação para que o país possa dar respostas mais rápidas em momentos de pandemia. O biobanco Covid-19 vai armazenar cerca de 1 milhão e 500 mil amostras. Material genético guardado em baixíssima temperatura e que será usado neste primeiro momento em estudos sobre o novo coronavírus e suas variantes. Uma plataforma com sistema de informação que permite a qualquer usuário do mundo todo, mas especialmente do Brasil, é claro, acesso às amostras com sistema de qualidade que garanta que a amostra está sendo recebida, armazenada e distribuída com altíssimo nível de qualidade e com todas as possibilidades de rastreamento. A unidade tem 1.100 metros quadrados e fica no Rio de Janeiro. Foram seis meses até a conclusão da obra, que é uma parceria do Ministério da Saúde com a Fiocruz, um investimento de 40 milhões de reais do governo federal. Com os materiais biológicos e dados armazenados, os pesquisadores poderão desenvolver estratégias baseadas em evidências, projetar protocolos de tratamento e previsões baseadas na medicina de precisão. Precisávamos construir no Brasil uma plataforma de alta tecnologia para armazenarmos a amostra biológica, não apenas para entendermos covid, mas para no futuro avançarmos cada vez mais nesta plataforma e expandirmos esse biobanco como um grande reservatório de amostras humanas e não humanas para estudos de pesquisas e assim entendermos cada vez mais e prepararmos o nosso país para as emergências de saúde pública. Os primeiros dados que serão incluídos no banco são da Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil, que está em andamento desde maio deste ano. O estudo reúne amostras de 211 mil pessoas de 274 cidades brasileiras e avalia a doença na população. O material vai permitir cálculos mais precisos de indicadores de letalidade pela doença. Esse investimento de 40 milhões de reais que o Ministério da Saúde faz nesse biobanco é um compromisso com o presente, mas é sobre tudo um compromisso com o futuro.